E aqui eu me encerro a minha contribuição, como uma provocação, inclusive, da existência do marxismo, ela é, em si mesmo, uma formulação cientificista, e portanto contrária ao próprio espírito marxiano, à própria elaboração marxiana. Obrigado. Eu considero a composição da mesa extremamente significativa, no sentido de que nós escutamos até agora três exposições bastante diferentes, e sem diferença não existe democracia. Então, eu já vejo que na composição da mesa, já está presente aquele diálogo, a que foi mencionado desde o início. Agora, eu não tenho a facilidade dos colegas, então eu trouxe um texto escrito. Permitam-me apresentar, desde o início, certa reserva quanto à forma e conteúdo destes seminários. Por que foi escolhido o marxismo enquanto foco analítico? Se o alvo das reflexões é compreender a estrutura do Estado moderno, com sua lógica burocrática envolvendo o segredo, o monopólio da força física e a gestão exclusiva do excedente econômico, além do controle jurídico, qual o motivo para não se fazer um debate sobre Max Weber? Caso o desejo do partido seja penetrar o sentido da liderança, o surgimento de homens e mulheres com força persuasiva suficiente para aglutinar massas, parece-me que o autor de Economia e Sociedade apresenta dados empíricos e noéticos bastante graves que podem servir à ordem prática e teórica de maneira eficaz. Por outro prisma, se o Partido dos Trabalhadores tende a se definir enquanto instrumento para regimentar as massas urbanas e rurais, Atenuando os marcos de uma política classista, por que não discute, estuda, medita, esse traço da vida moderna sob a ótica de um pensamento poderoso como o de Elias Canetti, sobretudo em sua obra-prima, Massa e Poder, disponível desde longa data em nossa língua? Para agir nesse sentido, é preciso perceber, como faz perfeitamente Canetti, a diversidade dos movimentos, as várias forças motrizes dos povos, bem como os múltiplos meios produzidos ao longo dos milênios para seu controle. Assim, Canetti estuda os modelos de Estado, igrejas, partidos, todos com a força de sintetizar multidões, dando-lhes rumo e sentido. Considerando-se a particularidade brasileira, cuja violência explode tanto nos setores estatais, quanto na dita sociedade civil, com enorme presença nas massas, por que não estudarmos o pensamento de René Girard, cujo livro mais importante, A Violência e o Sagrado, encontra-se disponível em português? Nele, encontramos pistas para atingir a adesão popular às formas odiosas de vingança organizada, como a pena de morte. Mas também percebemos trilhas para compreender os linchamentos, a sede de sangue que surge em cada esquina, em cada barraco de periferia, em cada mansão do Morumbi. Matupá e genocídio dos meninos de rua, unem o aparelho repressivo e a massa. A representação do bode expiatório, a imitação que move indivíduos, fazendo-os carrascos impiedosos e alegres, tudo isto é exposto por Girard. Um partido que deseja agir sobre as massas, deve conhecê-las em todos os sentidos, sobretudo nos destrutivos. A Pastoral Social da Igreja Católica, em São Paulo, embora batalhando com o heroísmo, contra os desmandos da polícia e dos poderosos, precisou atenuar, ela também, sua política explícita de defesa dos direitos humanos. A causa não está apenas na propaganda criminosa dos políticos demagogos, como o Salim Maluf, ou na mídia mafiosa, representada pelos afanásios e outros. Os próprios negativamente privilegiados, usando o termo de Weber, querem matar, efetivando a vingança com as suas mãos. Inexiste comunidade, mostra Girard, sem esse crime operado coletivamente em nome da justiça. Os que militam nas pastorais de periferia e tratam com a questão da violência, não têm ilusões. Impor o reino da lei, a norma jurídica, entre populações urbanas, no centro ou nos arrabaldes, é tarefa de Sísivo. Para domar semelhantes atitudes, as igrejas possuem ritos, maneiras de controle diversas, estabelecidas pela assim chamada cura d'alma. A igreja católica enfrenta a concorrência de seitas carismáticas, que vêm se mostrando mais eficazes na direção de massas. Na exata medida em que os católicos racionalizam seu comportamento, assumindo a política e a própria religiosidade como formas de comunhão e diálogo, setores carismáticos absolutizam os sentimentos de recusa, pregando a perseguição explícita de seus concorrentes. Não é preciso permanecer muito tempo nos salões secretários para escutar incitamentos à violência contra umbandistas, espíritas, católicos, nas falas dos ministros. Basta ligarmos a TV Bandeirantes em programas matutinos. A própria TV Record, nas mãos do Bispo Macedo, veicula com um pouco mais de sutileza a mensagem criminosa postas no livro do mesmo Macedo. Caboclos e orixás, deuses ou demônios? Abrindo-se tais volumes, temos o seu fico, a destruição moral e física da alteridade. Mas a pergunta fica intocada. Por que tamanha audiência popular concedida a semelhantes cristais de massa, empregando a terminologia de Elias Canetti? Um partido, a diferença da pastoral eclesiástica, não tem garantias, nem espaço histórico, para recusos e avanços drásticos. Se erra no conhecimento das populações que o acolhem ou acolherão, perde terreno. Isto lhe custa o poder estatal e societário. Talvez para sempre. Nenhum político, dentro ou fora do PT, pode ouvidar a lição de Lampedusa, posta nos lábios do príncipe, sábia personagem do Gato Paz. Citando Lampedusa, ou o príncipe, não somos cegos, diz ele ao jesuíta, somos apenas homens. Vivemos numa realidade que se move e a qual buscamos nos adaptar. A Santa Igreja foi prometida explicitamente a imortalidade. A nós, enquanto classe social, não. A Igreja é destinada a não morrer. No seu próprio desespero, está implícito o conforto. O senhor acreditaria que se ela pudesse ou se poderá no futuro salvar a si mesma com o nosso sacrifício, ela não o faria? O faria certamente e faria bem. Qualquer Estado, qualquer partido, mesmo a democracia cristã, qualquer político ou militante que eluda essa questão pode dar-se mal no jogo político. Certa feita, fui convidado a ouvir a exposição de uma estudante progressista na USP. A pós-graduanda preparava sua tese sobre Igreja e Socialismo. Hipótese, o modo de produção em termos internacionais caminhava célebre para o socialismo. Hipótese segunda, a cada vez que muda o modo de produção, a Igreja muda no mesmo sentido. Hipótese terceira, a Igreja estava se transformando inelotavelmente em socialista. Base lógica das hipóteses, no prisma do Marxismo, alguns trechos da ideologia alemã, da crítica à filosofia dos direitos de Hegel, de Engels e outros menores. No prisma da Igreja, a estudante referia-se ao documento do Conselho Vaticano II e alguns livros da assim dita Teologia da Libertação. Quando chamada a intervir, disse o seguinte, a tese era digna de Weber e de Marx. De Weber, quando adentrava as portas do hospício. De Marx, quando seus furúnculos doíam em demasia. Onde os elementos empíricos e lógicos para sancionar as hipóteses apresentadas como certezas, quais os fundamentos teóricos para afirmar movimentos em termos de milênios? Quanto ao documento do Conselho, lembrei que foram milhares dos textos discutidos e analisados no conclave. Os textos marxistas sobre a questão também abrangiam bibliotecas inteiras. Após algum esforço de memória, após graduanda, lembrou-se do escrito conciliar. Tratava-se da Constituição Gaudium et Spes. Perguntei-lhe se conhecia o caráter daquele pronunciamento. Não dogmático, mas pastoral. Ela ignorava até o sentido dos termos. Entreguei-lhe uma pequena lista de livros a serem consultados. Uns 50 volumes. Apenas para início de conversa. A resposta é paradigmática. Aspas. Eu vou lembrar até o fim da vida. Não irei ler estes livros porque eles podem modificar os resultados de minha pesquisa. Fecha aspas. Por que realizei esta passagem pelo caso das relações entre a esquerda marxista e a igreja? Justo para indicar o que estava razoando no início desta fala. Se o PT quer saber algo sobre si mesmo, enquanto estrutura partidária ou sobre a sociedade, com seus meios de controle de massas, etc., ele precisaria realizar permanentemente estudos sobre temas e autores bem mais contemporâneos do que o marxismo. O que disse acerca de Elias Canetti, Weber, Girard, no plano das massas e da burocracia, da violência e dos meios repressivos, deve-se ampliar no campo como econômico, histórico, geográfico, estratégico em termos militares, etc. Toda a ortodoxia produz seu próprio corpo de verdades estabelecidas e uma tábua de grandes mentiras, as heresias, a serem derrotadas. No caso dos marxismo, desse Karl Korch, temos o símile religioso aplicado ao ditame e à organização oficial. O livro Marxismo e Filosofia, conforme a Anticrítica, que hoje acompanha as suas edições, foi acolhido, estou citando o Karl Korch, como sublevação herética contra certos dogmas que, apesar de todos os contrastes aparentes, são hoje em dia patrimônio comum do mundo.